Bom dia galera Hoje a gente vai sair pra passear A gente vai num aquário Bom dia Bom dia O carro da polícia na frente Levou na lojinha de café da manhã Comer um café da manhã Aqui na frente a estação de trem A gente tá passando por baixo Aqui atrás da estação Antigamente nessa área Era feira noturna de amei Agora tá cheio de prédio Café da manhã é esse o 5 de rosa Eu vou aqui comer café da manhã Não tem vaga Não tem vaga tão longe Outra viatura Aqui do lado pessoal É pra jogar beisebol Aqui tem uma quadra de basquete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gosto de comer a comida Dessa casa Dessa casa No café da manhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu também não sei pra que serve Esse macinário E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite. Hey, existe gente a dom em uma chuta? Uma chuta de chuta de chuta de chuta. Boa noite, não precisa clicar. Não precisa clicar, não precisa. Essa é a primeira. Vou deixar em leite. O que é o que é o que é? Um pouco de papelzinho. Vamos lá. Obrigado. São Luixô Dane com Peitinho Com bacon Não é bacon Pezão Peitinho Neste Os ingredientes Se inscreva no canal. 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 Este é o banheiro. Tá bom, vamos continuar a viagem. Partindo para o aquário. E... 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 Aqui na direita é um cemitério, um túmulo. E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 600 metros A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Aqui também é um estádio de beisebol, tem que ir lá perto de casa. Aqui tem dois. E a direita. Aqui na frente, na direita, é delegacia de polícia. E a direita é delegacia de polícia. Chegamos. Esse prédio aqui na direita, aqui na frente. Não, esquerda, aqui na frente. É o aquário. Estacionar onde? Assim. Obrigado.